O seu amor dentro de mim É um calafrio Sua respiração embala É poesia Parece só um sonho bom Mas é verdade Que dói e aperta o coração Como a saudade Me sinto leve como um anjo O seu olhar me beija a alma E faz ferida Como se eu te devesse Mais amor de outra vida O nosso amor É um jeito antigo de querer É a bolsa de choupar É o riso aberto do futuro Me chamando Me espere até amanhã O nosso amor É um jeito antigo de querer É a bolsa de choupar É o riso aberto do futuro Me chamando Me espere até amanhã O seu amor dentro de mim É um jeito antigo Sua respiração embala É poesia Parece só um sonho bom Mas é verdade Que dói e aperta o coração Como a saudade Me sinto leve como um anjo Apaginado Apaginado Rodomeando Rodomeando Por aí Contornado O seu olhar me beija a alma E faz ferida Como se eu te devesse Mais amor de outra vida Contornado O nosso amor É um jeito antigo de querer É a bolsa de choupar É o riso aberto do futuro Me chamando Me espere até amanhã Me espere até amanhã Me espere até amanhã Me espere até amanhã